E é assim que nosso aluno Gilson está fazendo para fazer uma fonte de renda em seu sítio. Cogumelos gastronômicos cultivados em Tora. E quais seus planos para 2024? Eu tinha o primeiro plano conhecer o chapeleiro maluco, agora já conheço. Então agora eu quero aumentar minhas produções de cogumelos. Primeiro porque o resultado financeiro é legal e o mercado está francamente em expansão. E para você entender o porquê o Gilson falou sobre o crescimento de mercado de cogumelos, dá uma olhadinha nessa manchete. O mercado de cogumelos crescerá em 4,7 bilhões de dólares, mundialmente falando, até o ano de 2030. Ou seja, o mundo todo está vendo os benefícios dos chapeleiros. E se você quer saber o que você precisa para ter um sítio lucrativo e ter os mesmos resultados que o Gilson está tendo aqui, Bom, é só se inscrever no nosso evento online gratuito Sítio Lucrativo com Cogumelos. Vai correr nos próximos dias. Para você se inscrever é muito simples, basta clicar no botão aqui abaixo. Te aguardo lá, hein?